Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um videozinho do canal TNF, no vídeo de hoje, gravando mais cedo aí, parece que aí adiantou tudo aí né mano, tava pra trocar os horários aí devido ao horário europeu né, então enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tem DME de ICON que saiu, é garantia de ICON 88+, a gente vai falar sobre isso também, tem o DME do IOB, acho que é assim que se chama o jogador, mas antes de seguir com o vídeo, se você é novo, convido a você a se inscrever no canal, lembrando que a gente tem um conteúdo muito variado no modo Ultimate Team, e se você quiser aprender a fazer trade, nós temos o nosso grupo de trade VIP né, que é o lugar onde eu passo as dicas que eu utilizo ao longo do ano no FIFA aí, todo dia eu passo dicas aí de quais jogadores comprar, aviso quando dá pra vender também, você vai aprender a fazer bastante coins dentro do game, lembrando que o plano é baratinho a mensalidade, apenas 12 reais, e o link tá na descrição desse vídeo, é só mandar mensagem, TNF, como funciona o grupo VIP de trade, que aí eu explico pra vocês lá direitinho como funciona, lembrando que vocês também ganham aí, análise do time sempre que precisar de uma ajuda minha, tô sempre ajudando a galera do grupo VIP, beleza manos? Obrigadão pelo apoio, e vamos lá falar um pouquinho sobre essa questão do horário, a gente achava que hoje o horário ia trocar pras 14 horas, no fim ficou as 13, eu não sei se amanhã a EA vai deixar em 14 horas ou vai ficar realmente em 13, eu não me lembro de um ano que fosse as 13 horas o conteúdo, então, enfim, veio muito cedo, mas nós vamos falar sobre isso, até praticamente me pegou de surpresa aqui, já é passar batido do horário do vídeo, Mas vamos conversar um pouquinho sobre ele, tá? Primeiro que o IOB não dá nem pra ver a carta, já começa errado aqui, diz que é um jogador de 5 de drible, mas tu não consegue ver as estéticas, como é que a cartinha realmente ela é, tá? A gente consegue ver que ela é 89 de overall, vou tentar ver depois pelo clube, pra ver como que ela é, tá? DMEs, um elenco 8-3 e um elenco 8-6, um elenco 8-6 você vai gastar umas 100 mil coins, mais ou menos, um pouco mais do que isso, talvez, e no 8-3 mais 20 mil, então, umas 120 mil, talvez de 120 a 140 mil coins, mais ou menos o DME desse jogador, tá? Com o 5 de drible, fica muito parecido com aquela caratinha do Ocoxa, né? Se eu não tô enganado, então nós vamos dar uma olhadinha nele depois aqui, vamos ver se a gente consegue realmente ver como vai ser a carta, tá? Não é um preço tão caro, mas é questão de linkar, né? Nigeriano com outras ligas fica difícil, a não ser que você queira usar o Ozymen aí, linkar a liga da Premier League, a liga da Itália, aí talvez até seria interessante, caso contrário, mano, não vejo muito, muito assim, de ser muito interessante fazer o DME dele, tá? Então a gente tem o IOB, deixa eu ver o que mais que ele colocou aqui, ó, tem uma garantia de ídolo prime, médio, ou da Copa do Mundo 88+, é uma escolha entre 3 jogadores, tá? E pede um elenco 8-6 e dois elenco 8-7, um elenco 8-6 é aquilo que eu falei, uma cena em 120 mil coins, mais ou menos, no 8-7 você vai gastar umas 170 em cada um, uns 340, vamos lá, é... 340 com 130, 400, é, não vai ser tudo isso, umas 400 mil coins, 400 e poucas mil coins pra fazer esses 3 DMEs aqui, tá? Sinceramente, galera, a essa altura do FIFA, eu só faria DME de Icons se for o jogador que eu quero pegar, que nem o Cryfe. Por mais que seja pick player, mano, a chance de dar ruim é grande, mano, então vai muito dar sorte, ó, mas sinceramente eu não faria, mano. A gente tem mais um tokenzinho aqui, totalizando 15 até o momento, né, lembrando que tem alguns tokens que só serão liberados, é, passando os dias, né, nesses 15 que eu tô falando. Então tem um DMezinho pra fazer aqui, vamos ver o que que pede nesse DME aqui, né. Dá uma olhadinha... Então, dessa vez é o Cristiano Ronaldo de ponto esquerda no Real Madrid. Ouro mínimo 9, né, nos titulares, da mesma liga máximo 5, clubes mínimo 3 e o entrosamento é 22. Não é tão difícil de fazer como foi aquele outro passado, é um DMezinho de boa, né, vou fazer mais tarde e paga um packzinho, vamos ver que pack ele paga além do token. Um eletro prêmio, também não é lá um dos melhores packs, tá? Deixa eu ver se o login diário tá aqui, se não tiver aqui, mano, o login diário, exatamente, ó, o login diário, ele vai sair, muito provavelmente, às 14 horas, né, vamos ver onde é que tá aqui, onde é que tá preso o login diário, só pra nós ver aqui, porque ele não apareceu ainda, ó. Vamos ver, aqui, ó, 1 hora e 42 minutos, então, não sei se a EA vai atualizar às 14 horas o login diário, ou se ela vai deixar pra continuar às 15 horas, tá? É um DMezinho interessante, porque ele paga um pack lá, depois que vocês concluíram os objetivos, tá? Eu também não sei se a EA adiantou esse conteúdo hoje e depois vai manter em outro horário, enfim. O fato, galera, que esse aqui não é o meu time, esse aqui é o time que eu tô fazendo o objetivo, tá? E a gente vai tentar ver essa cartinha do Iobie aí, ele que é um jogador do time do Everton, né, então fica muito fácil de enxergar por aqui, vamos ver se aqui aí já arrumou a cartinha dele. Vamos botar o elenco de conceitos, só pra enxergar a carta dele. Pô, não apareceu aqui, mano, será que não é desse time aqui? Pô, pera aí, agora vamos tentar pegar na Nigéria, então, vamos ver se aparece. Nigeriano, vamos ver. Nigéria, na Primeira Liga. Cara, a EA não deixou a carta do cara pra nós ver, mano, só tem essa comunzinha aqui, ó. Provavelmente esse conteúdo deve ter saído enganado, mano, porque senão já daria pra ver o Iobie, a carta 8-9, né? Não dá nem pra ver, mano, pra vocês terem uma ideia, ela não aparece nem na base de dados. Enfim, talvez só mais tarde pra ver isso aqui. Então, não dá pra ter muito uma ideia, mas eu acredito que vai ser muito parecido com o que é a cartinha do Ocoxa. O Ocoxa é caríssimo, porém o Ocoxa é uma carta Hero, e esse cara é uma carta que não é Hero, então tem esse detalhe todo, tá? 5 de drible, provavelmente deve ser um 4 de perna ruim. Felizmente eu não consegui mostrar pra vocês porque não permitiu aqui. E a gente vai dar uma olhadinha nos objetivos também, beleza? Aqui a gente acaba completando outros objetivos, ó. Aqui concluindo o objetivo mais tarde, vai dar um pacote de 2 jogadores do 83+, né? Que é o login diário. Vamos ver se aí colocou mais algum objetivo ou ficou só nesses mesmo. Vamos ver. Feras de prata, copa de prata. É, mano. Me leva a crer que veio errado esse conteúdo, mano. Sinceramente, saiu antes do tempo, só isso. Não é que veio errado, saiu antes do tempo. Vamos esperar pra ver o que ele vai fazer mais tarde. Se vier alguma coisa de relevante, eu gravo num outro vídeo mais tarde. Se não, a gente vai deixar por aí mesmo. Só comentando o que eu acho dos DMs que já saíram aí. O vídeo vai ficando por aqui. Obrigadão pelo apoio de sempre. Tamo junto. Um abração do TNF, mano. Valeu. Fui.